Lucas tem 23 anos e possui uma deficiência na coluna vertebral desde que nasceu. Há seis anos ele começou a fazer natação como uma tentativa de se incluir em grupos sociais. Eu comecei a nadar porque eu via todo mundo nas festas, entrando na piscina, todo mundo na parte mais funda e eu sempre na parte mais rasa e eu sempre queria estar junto com as outras pessoas. E chegou um dia que eu falei para minha mãe, eu quero nadar, eu quero estar com todo mundo quando tiver uma festa ou algo do tipo. A natação levou o Lucas para competições nacionais, fazendo ele se sentir mais incluso na sociedade, sentimento que ele não tinha antes. Eu era uma pessoa que ficava somente em casa, não tinha muitos amigos e eu era aquela pessoa que era muito tímida. Aí com a natação eu consegui amigos, eu comecei a falar mais, perder a timidez. E hoje em dia eu até dirijo e eu também devo isso à natação porque eu perdi vários medos que eu tinha antes. Lucas foi o primeiro aluno com deficiência da Micheline. Hoje ela treina cerca de 25 alunos em um projeto que integra deficientes físicos, visuais e intelectuais. Eu falo que eles ensinam mais do que eu ensino eles. Eles me ensinaram a resiliência, a começar algo novo, a entender que é possível. É uma troca muito grande, onde eu estimulo eles, mas eles me ensinam. Então eu sou feliz por transformar a vida deles, transformando a minha também. A campanha Setembro Verde promove a importância da inclusão social para pessoas com deficiência e acessibilidade. A lei brasileira de inclusão garante que qualquer pessoa com ou sem deficiência tenha acesso a qualquer lugar ou serviço. As pessoas com deficiência devem ser mais vistas e devem querer ser mais vistas. Porque hoje em dia na sociedade a gente quase não vê as pessoas andando na rua, fazendo atividades que a maioria das pessoas fazem. A União das Pessoas com Deficiência, a Unipod, promove atividades com adultos e idosos com deficiência intelectual ou física. De forma que eles se sintam inclusos na sociedade e tenham experiências mais próximas possíveis do convencional. O trabalho deles é mais no sentido de incluí-los mesmo, de eles se sentirem como se estivessem no mundo lá fora, mas vivendo com normalidade. A gente procura dar o tratamento a eles. Essa inclusão não é só na entidade, essa inclusão tem que ser de uma forma geral, dentro da própria casa, às vezes a própria família exclui ele. Então é um trabalho maravilhoso, a gente só tem que agradecer os idealizadores desse projeto. E nós estamos prontos para isso e sempre felizes podendo ajudá-los. Obrigado. 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 Obrigado.